Olá, essa é uma videoaula de Geografia do Brasil que vai falar sobre os biomas do território brasileiro. Nós sabemos que o território brasileiro possui seis biomas em terra firme, que são eles a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Pampa, a Caatinga e o Pantanal. Veremos eles a seguir. A Amazônia ocupa 4 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro e isso é aproximadamente 49,29% de nosso território nacional. A Amazônia é constituída principalmente por florestas tropicais. A fisionomia vegetal da Amazônia varia muito, pois apresenta grande diversidade de plantas. Apresenta também, desde florestas a campos de grama. A Amazônia ocupa o território do Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e outros, sendo que alguns ela ocupa apenas uma pequena porcentagem do território. E é a maior floresta do Brasil e a maior floresta do planeta. O Cerrado ocupa 2 milhões de quilômetros quadrados e isso corresponde a aproximadamente 24% do território brasileiro. E é constituído também principalmente por savanas. O Cerrado é um bioma que está presente em todo o Distrito Federal e em partes de Bahia, Goiás, Mato Grosso, entre outros estados. O Pampa ocupa uma área de 173 mil quilômetros quadrados e isso representa aproximadamente 2% do território brasileiro. O Pampa só está localizado no estado do Rio Grande do Sul, ocupando 63% do território gaúcho. E é constituída principalmente por vegetação campestre. A Caatinga ocupa aproximadamente 844 mil quilômetros quadrados e isso representa 10% aproximadamente do território brasileiro. A Caatinga possui muitas características semelhantes ao do Cerrado e é constituída principalmente pelas savanas estépicas. Ela preenche todo o estado do Cerrado, grande parte do Rio Grande do Norte, alguma parte do Maranhão, algumas partes de Goiás, entre outros. A Mata Atlântica possui aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados e isso corresponde a 13% do território brasileiro. Ela se estende do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, sendo constituída principalmente pela vegetação de matas vitorâneas. Ela ocupa a totalidade do território do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E é claro, parte de territórios como Goiás, Bahia, São Paulo, Sergipe, entre outros. Uma curiosidade é que a Mata de Araucárias está inclusa dentro deste bioma. O Pantanal ocupa 150 mil quilômetros quadrados e isso corresponde a aproximadamente 2% do território brasileiro. Está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo que ocupa 7% do território do Mato Grosso e 25% do território do Mato Grosso do Sul. E é constituído principalmente pela savana estética alagada. Essa foi uma videoaula sobre geografia do Brasil e com o tema de biomas. Agradeço a sua visualização e até logo! Agradeço a sua visualização e até a cidade! Agradeço a sua visualização e também fiz o clima de 통 Pixpô hiper. Obrigado.